Crack titular do Cruzeiro, não se acerta com a raposa e deve deixar o clube nos próximos dias. Fala nação azul 5 estrelas. Aqui quem fala é Lorena e você está no canal Cabuloso News. Essa bomba tá deixando muito torcedor cabuloso enfurecido, pois a esperança é de que o Cruzeiro monte um elenco forte, para a disputa do Brasileirão da Série A, no ano que vem. O fato é que o final de ano promete ser bastante movimentado nos bastidores do Cruzeiro. Após o título da Série B do Brasileirão, o Clube Celeste iniciou o planejamento para a próxima temporada. Ao que tudo indica, o elenco passará por um intenso processo de reformulação. Com isso, alguns atletas devem deixar a raposa no final do ano. De acordo com o jornalista Tiago Fernandes, o lateral Matheus Bidu é um deles. O atleta está no Cruzeiro através de um empréstimo junto ao Guarani. O Clube Mineiro tem a opção de compra. Porém, o Guarani cobra cerca de 1,2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. A diretoria Celeste, neste primeiro momento, considerou o valor inflacionado. A raposa tem até o final de novembro para anunciar uma decisão. Até o momento, a equipe do Cruzeiro não entrou em contato com o staff do jogador e com o Guarani. Bidu, por outro lado, avança em negociações com outros clubes. Um deles é o Corinthians que já demonstrou interesse em ter o lateral no ano que vem. Além de Bidu, outros atletas como o zagueiro Wagner Leonardo, por exemplo, não vai renovar o contrato com o maior de Minas. O atacante Rodolfo, por sua vez, deve voltar ao América. De acordo com informações dos superesportes, o jogador será reintegrado ao elenco do Coelho na próxima temporada. A lista de dispensa, na verdade, é longa. Mas por outro lado, além de novas contratações, o Cruzeiro também vai anunciar renovações. Até agora, quatro jogadores já estenderam o vínculo com a raposa, são eles, Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura e Felipe Machado. E aí? O que está achando destas movimentações do Cruzeiro para o ano que vem? Acredita que o Ronaldo irá formar um time à altura das tradições do cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este, e até daqui a pouco.